Música Olha, falar sobre o Silvinho é o seguinte Você fazer uma defesa forte do Corinthians é a maior teta do mundo Fagner, Gil, João Vitor, Fabio Santos e Cassio, qualquer um faz E você tem um volante ou dois O Rony machucou, você bota o Xavier, dá pra fazer O que o Silvinho não tem em condições A burrice de colocar o Willian do lado direito Fazer o Willian marcar o lateral, o Marlon, num jogo contra o América O Silvinho tem o... como é que fala, Cascão? A pró, não sei quem é Licença pró Licença pró, pra quê? Ter licença pró e bota o Willian do lado esquerdo Pô, deixar o Jô até o final, demorar pra colocar o mosquito Se o Corinthians continuar com o Silvinho O Corinthians dificilmente vai estar na Libertadores Tem que tomar atitude já Mandar embora